Amigo internauta, amigo telespectador, a reunião hoje do PSDB saiu com uma decisão única apenas, esperar o 7 de abril, em outras palavras, esperar a decisão de Ricardo Cotinho, se ele fica ou se ele sai. Dois políticos de Campina Grande estão esperando essa decisão porque os seus destinos estão traçados nessa decisão. Cássio pensa da seguinte forma, se Ricardo ficar no governo, ele vai ser candidato a senador, porque aí ele não tem muitos concorrentes, é uma vaga dele e a outra de quem o povo desejar. Se Ricardo sai, aí o Cássio pode disputar o governo, porque sabe que Ricardo vai tentar, já leva uma vaga de senador e pode emplacar outro nome no Senado, mas fragiliza a disputa para o governo do Estado com o João Azevedo sem ter Ricardo com a caneta. Aí ele quer arriscar para o governo do Estado, na hipótese de Ricardo sair. Quem também depende da decisão de Ricardo? Veneziano. Se Ricardo fica, ele sai para o Senado, porque aí, dois grandes candidatos, Veneziano e Cássio, para o Senado. É a ótica que ele pensa. Se for o contrário, se Ricardo sair, aí Veneziano vai para a Federal. Porque ele acha que as duas vagas podem ser uma de Ricardo e outra de Cássio. E aí ele indica a mulher para ser vice de João Azevedo. Tudo passa pela decisão de Ricardo Coutinho. A preço de hoje, ninguém sabe qual é a decisão de Ricardo. Hoje, Lígia, que estava brigada com Ricardo, apareceu em Cabina Grande ao lado de Ricardo. Já postando informações positivas do governo Ricardo Coutinho. É esperar. Não está muito longe. O 7 de abril é logo aí. E saberemos qual será a decisão. Porque tem uma outra decisão também importante. Na próxima semana, o TSE vai julgar o pedido de cassação de Ricardo. E se ele for cassado? Aí muda tudo. É esperar. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.